Vai emagrecer? É só você fazer uma mudança! Não dê ouvido a pessoas negativas, não dê ouvido a pessoas ruins. Elimine essas pessoas da sua vida. Faça uma mudança por você. E não espere que ninguém pegue na sua mão pra fazer uma mudança, porque ninguém vai fazer isso. O pensamento do ser humano é só de destruir o outro todos os dias. Ele nasceu, parece com a malignidade, com a maldade. Ele nasceu com a maldade, que eu não sei de onde vem. A maioria do ser humano, ele não quer que você cresça em nada, nem em rede social, nem o seu vizinho, nem o seu amigo. Às vezes conversa com você, mas a maldade tá aqui dentro. Mas não se preocupe, deixa ele pensar a maldade. Trilhe o seu caminho. Trilhe o seu caminho, faça. Acorde de manhã, faça um suco detox. Não chame ninguém, não. Não chame seu vizinho, não chame ninguém pra ir com você. Faz sozinha. Comece a fazer a mudança. Vá na feira, comece a tirar essas coisas que você come, essas gorduras. Comece a comprar folhagens. Comece a beber água. Comece a fazer atividade. Vá sozinha mesmo caminhar. Não chame seu vizinho, não chame sua amiga. Ela não quer ir, porque você vai chamar sua amiga, ela vai hoje. Amanhã ela não vai atrapalhar a sua vida. Eu não vivo com ninguém. Eu vivo sozinha. E Jesus, Jesus tá no meu caminho. Eu sei que meu marido pode ir embora a qualquer momento. Ele pode ir, tanto faz eu como ele. E eu vou ficar só. Eu não vou ficar só. Eu vou ficar só.